Um dia a areia branca Janelas e portas vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada Te faz ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante Aristeu na guitarra rock solo Você anda pela tarde E o seu olhar tristonho E o seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito Uma saudade e um sonho Um dia vou ver você Chegando num sorriso Pisando num sorriso Pisando num sorriso Pisando a areia branca Que é seu paraíso Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e um sorriso Um soluço e a vontade De ficar mais um instante Quero ouvir, quero ouvir Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Pisando num sorriso De um andar de caracóis De um cara pra contar De um vilão Um alto pra contar De um mundo tão distante E o sekali pra contar De um mundo tão distante Mais um instante Amém